É muito grave o que o The Intercept colocou agora no ar o primeiro áudio com a voz de Dalanhol e já avisou que apenas um deles e outros vem e outros virão, provavelmente também com a voz do Moro. Não há como o ex-juiz, quem sabe ex-futuro ministro, negar agora a existência do diálogo que existia entre o Ministério Público e o juiz do Paraná. Um verdadeiro coluio, como nós dissemos, na frente de Sérgio Moro aqui na Câmara Federal. Um coluio para que eles condenassem o presidente Lula e fizessem daquilo uma farsa lá no Paraná, escondido do nosso povo. Agora as coisas estão ficando muito claras e a voz de Dalanhol, que hoje, covardemente, não quis vir aqui a esta casa num requerimento meu, de minha autoria, aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos e o senhor Dalanhol dizia que estes áudios não poderiam ser provados. Agora está lá a voz do Dalanhol e o covarde não teve a coragem de vir aqui. Agora virá também a voz, meio de marreco, meio estranha, do juiz do Paraná. Inconfundível virá a voz dele. Ele já pediu licença por cinco dias. Ficamos pensando se ele voltará ao Brasil, se não era o caso da Procuradoria-Geral da República pegar o passaporte da Dalanhol de Moro. Agora fizeram isso tudo para quê? Para poder fazer uma reforma da Previdência, como querem aprovar aqui contra o nosso povo, para fazer uma reforma trabalhista que tirou emprego, para tirar programas sociais, para eleger um governo de direita e de interesse dos grandes empresários e do capital financeiro internacional, enfim, para destruir o Brasil, para entregar a Petrobras, a Eletrobras, Furnas e assim por diante. Estamos vendo consolidar, depois de uma farsa, um governo completamente antipopular. É muito grave estes áudios que nós escutamos agora, com a voz clara de Dalanhol, o covarde que não quis vir aqui. E agora quero ver o juiz Moro dizer mais uma vez, mentindo no Senado e na Câmara, que ele não tinha nada a ver com isso. Tinha sim, e tem ele também a ver com a destruição dos direitos dos trabalhadores. Espero que a gente derrote esta reforma da Previdência, porque ela só faz retirar direito dos mais pobres, do nosso povo e dos trabalhadores. Contra a reforma da Previdência!